Onde eu sei a estranda, vai me amar a nova vida De nada Amanhã, Faltário Simão Com oito de idade já me preparava Pra cantar, repente, a onda eu chegava Em um acambado, numa cantoria Cês sabem se iria entender ou ganhar Mas o primeiro passo vem naquele dia Com o time de cantar, tive que jogar Cês sabem se iria entender ou ganhar Mas o primeiro passo vem naquele dia Simão Canto se levanta, quando a madrugada avança Já notei que você dança Eu só quero lutar Os meus nomes que vêm aqui É bem melhor que eu vá embora Tão bem longe que me serem Eu já me sabe que você não � utiliza Eu já me serei pra mim Eu já me serei pra mim Eu já me serei pra mim Tem que ser triste no meu Quem vai usar de mim Tem que ser triste no meu Quem vai usar de mim Tem que ser triste no meu Quem vai usar de mim Tem que ser triste no meu Quem vai usar de mim Tem que ser triste no meu Quem vai usar de mim Tem que ser triste no meu Quem vai usar de mim Tem que ser triste no meu Quem vai usar de mim Tem que ser triste no meu Quem vai usar de mim Tem que ser triste no meu Quem vai usar de mim Tem que ser triste no meu Música Música Está realizando a 14ª festa em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Festa essa que o povo diz que é do vereador José Nino Amorim. Mas não é do vereador não, é do povo de borracha, é dos visitantes. É vocês que precisam de eventos e José Nino Amorim sempre faz. Não é festa do vereador. Faça essa festa, como aconteceu aí, muitas críticas dizendo que não tinha festa esse ano. Assim como todo ano é criticado dizendo que não vai ter a festa em homenagem à Nossa Senhora. Mas José Nino Amorim tem compromisso com o povo de borracha e está realizando mais uma festa com recurso próprio do vereador José Nino Amorim. Eu gostaria muito de ter o apoio do prefeito Guiga, assim como ele se comprometeu em me ajudar na todas as festas que fossem realizadas aqui em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Mas infelizmente ele não me ajudou. O que ele contribuiu aqui nessa festa foi a gambiarra. A gambiarra aqui é da prefeitura. Tudo que o resto do dia, tudo é do recurso do vereador José Nino Amorim. Eu quero agradecer para vocês, porque tem gente que fala isso e aquilo outro, mas não sabe da realidade. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e a Nossa Senhora de Fátima, porque sempre ela vem me dando força para eu realizar essa festa. É muitos querendo me derrubar, mas sempre eu digo, não me derruba, porque quem me sustenta é Deus. E eu irei continuar fazendo essa festa para vocês até quando Deus quiser. Obrigado, gente. Palavras do vereador José Nino Amorim, presidente da Câmara, que deixou aqui seu esclarecimento a toda essa comunidade de borracha, a todos os moradores dessa comunidade, enfim, a todos que nessa noite vieram prestigiar. Deixou o seu esclarecimento, esclareceu que está realizando esta linda festa e vai dar continuidade por muitos e muitos anos, se assim Deus permitir. É, meu amigo Luiz? Com certeza, né, Irã? Quando se acredita numa grande pessoa, né, que quer trabalhar, que quer fazer a grande diferença, aí isso aí acontece, né, com estrutura de palco, uma banda, com grande estrutura. Então é isso aí, a gente deve acreditar em pessoas assim, que querem fazer o melhor, que querem o bem do povo, querem o bem da sua gente.